Oi, oi, oi! Como cê tá? Eu sou a Camarxinha e sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Bem-vindos, nesse vídeo eu vim falar com vocês sobre os olhos finalizadores de cabelo favoritos. Eu testei alguns ao longo desses primeiros meses do ano e tem alguns que eu tô alacionada e vim aqui indicar pra vocês. Os que eu aprovei e os que eu gostei, tá? Se você gosta desse estilo de vídeo, por favor, deixa um like e um comentário aqui embaixo pra eu saber. E se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Bora pro vídeo! Eu sinto que eu tô esquecendo algum. Então, caso eu realmente tenha esquecido, vocês me acompanham nas minhas outras redes sociais, porque lá eu tô sempre mostrando antes, tá? Pra começar, um óleo que eu usei muito foi esse aqui, que é o Óleo Extraordinário. Ele já é muito famoso, com certeza vocês já ouviram falar, talvez vocês até tenham usado ele. Ele chama Tratamento Sublime, ele tem óleos de flores preciosas. E eu fico chocada com como isso aqui nutre e não pesa absolutamente nada no cabelo. Não pesa. E você pode usar várias vezes no dia que não vai pesar. Eu, por exemplo, logo que eu descolorei o cabelo, eu tava aplicando de manhã e à noite. E não pesa. Me deixa o cabelo com um brilho maravilhoso, um cheiro perfeito. Ele também tem um cheiro incrível. Ele serve pra outras coisas também. Além de finalizar, tipo assim, amassar o cabelo pra tirar o durinho, você pode usar ele antes de aplicar o creme pra pentear. Você pode usar ele como uma equitação. Você aplica e deixa lá uma equitação no cabelo durante a noite, só que aí você gasta bastante. E ele tá em torno de 40 reais. Mas compensa, vale a pena. Porque ele também rende muito. Ah, tá. Ele tem proteção térmica, o que é ótimo. Maravilhoso. Porém, como o preço dele tava subindo muito, eu pensei em comprar algum outro que pudesse substituí-lo. Então eu comprei esse aqui, que eu vi na loja. Mas ele não tem nada a ver. Assim, ele é um óleo ótimo. Ele é da marca Weed Care. Ele chama Argan Oil. Só que ele é um óleo só pra você nutrir as pontas do cabelo. Ele também não pesa. Porém, eu não consegui aplicar tanto quanto aquele ali. Ele não tem proteção térmica. Ele não funciona pra fazer uma equitação. Ele só um óleo pra tratar a ponta ao longo do dia, sabe? Ele é bom, porém o preço acaba sendo equivalente. Então, acaba compensando mais comprar esse aqui. Eu gostei, mas não é um óleo que eu voltarei a comprar. Porque a própria Weed Care tem um outro óleo, que é um blend de óleos que serve pra várias coisas. Então, acaba compensando mais. Acho que aquele ali é só pra você ter uma hora de argan mesmo. É. Um outro que eu também tô amando e gostando muito é esse aqui. Que, na verdade, é um sérum reparador. Mas ele também funciona como finalizador. Então, tá nessa lista. Desmaia Sem Dona Impiedade. E é da All My Cosmetics. Que é uma marca maravilhosa que eu conheci esse ano. Eu fiquei completamente apaixonada. Os produtos são de muita qualidade. Todos têm uma identidade visual muito bonita. Todos são focados em alguma coisa e tem pra todo tipo de cabelo. Então, tô apaixonada. Inclusive, trabalhamos juntos. Ele tem cheiro impecável. Cheiro muito bom. Dá pra usar assim, ó. De perfume, fica cheirando. E ele fornece hidratação intensa. Ele tem umectantes vegetais e arginina na composição. Ele, inclusive, tem proteção solar. Maravilhoso. E esse aqui serve pra todos os tipos de cabelo. Ele é pra acabar com as putas uvas e o frizz. Então, ele é um sérum maravilhoso. Ele é tipo um olhinho mesmo. Mas ele não chega a ser muito oleoso. Ele é muito bom. Muito bom mesmo. Então, tá ali, tipo assim. Esses dois aqui. Pala palma no coração. Tipo, ah, qual é o mais? Não consigo decidir. Ok. E agora? Eu vou acrescentar mais um nessa lista. Que é esse aqui. Que ele é da marca Be Curl. For All Be Curl. Ele é um sérum de brilho, na verdade. Então, ele serve pra dar brilho no cabelo. Ele tem extrato de linhaça e óleo de maracujá. Uso de ar indicado pra todos os tipos de cabelo. Ah, ele também protege o cabelo do calor e dos danos externos. Pode aplicar no cabelo úmido ou seco também. A embalagem dele é de vidro. Então, se você for uma pessoa desansada, você tem que tomar um pouco de cuidado. Apesar de ser um vidro bem resistente. Ele é muito, muito bom também. Também tem um cheiro incrível. Então, esses são os óleos que eu tenho usado. Que eu aprovei e que eu gostei muito. Se você tiver algum que você queira que eu teste. Pra contar pra vocês. Ou algum pra me indicar. Pra meu uso mesmo. Tipo, sem ser praticado. Ah, tá. Usa esse aqui porque é muito bom. Você já sabe que é bom. Sabe? Só deixar aqui nos comentários que eu vou adorar. Então é isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Por clicar em gostei e se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo. Valeus, falos. Tchau. Tchau.